O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. O Brasil tem, então de volta aos palcos com vocês, Caíca Sabatella. Eu não tava falando Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Bom gente, então...